Boa tarde, eu queria ter uns calos na calaxia para comprar. Boa tarde, senhor, tudo bem? Claro, a gente tem várias opções aqui para o senhor. Vamos dar uma olhada. Bom, senhor, nós temos esse aqui. Tem aquele ali também. E tem esse aqui que o senhor está vendo. Essas opções são boas para o senhor. Eu gostei daquele ali, mas ele tem calantia. Bom, senhor, infelizmente esse que o senhor gostou, a gente não dá garantia. Se você não tem calantia, eu não quero. Eu estou em outra calagem. Não, não, mas calma aí. O senhor não precisa ir embora. Tem mais um produto que eu quero mostrar para o senhor. Esse eu tenho certeza que o senhor vai gostar. Vem comigo que eu vou lhe mostrar. Tchau. 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 Fala, rapaziada. Começando mais um vídeo no canal. E hoje, então, né? Chegou finalmente o dia de revelar a nave para vocês, né? Como vocês viram aí, postei essa brincadeira aí no início, né, rapaziada? Para descontrair um pouco, acho que ficou bacana aí. Não sei se vocês curtiram, mas eu particularmente curti, rapaziada. E foi uma maneira diferente aí de eu começar, né, pra trazer esse vídeo pra vocês em especial, né, que é a revelação da nave aí do canal. Então, como vocês viram, né, alguns apostaram que era Jetta, alguns apostaram que era Golf, e alguns aí, né, apostaram que era outros carros, enfim, né, rapaziada. Mas vocês sabem que minha paixão sempre foi aqui, ó, rapaziada, ó. Já tá até o formatinho aqui, ó, Saveiro, né, vocês estão ligados, sempre foi meu sonho. E como eu tinha falado pra vocês em alguns vídeos anteriores, né, o sonho cresceu, ficou um pouquinho maior, e eu ia tá vendendo a minha Saveiro pra realizar outro sonho, né. Então, rapaziada, é sonho desde criança, posso dizer agora que eu aprimorei, né, foi um pouquinho mais longe aí do que eu pensava, graças a Deus. Somente agradecer aí a todo mundo que apoia, vocês que assistem, vocês que me apoiam aí, mandam mensagem positiva sempre, vocês que sempre interagem no Instagram, interagem quando eu posto vídeo aqui no YouTube. Rapaziada, sem palavras mesmo. Então, aqui tá a nave, vou mostrar pra vocês, sem palavras, só agradecer a todo mundo aí pelo apoio. Enfim, rapaziada, tô sem palavras. Já faz quase um mês já que eu tô com ela, né, não consegui gravar antes pra vocês, devido aqui, ó, rapaziada, ó, aí o tempão, ó. Ou senão, né, quando tinha sol eu tava trabalhando e acabou que não deu. Mas, hoje aí, tava o tempo mais ou menos, só esperei estirar a chuva um pouco, e digo, vou gravar a nave pra rapaziada, né. Já fazia quase um mês, então daqui a pouco nós ia revelar só no evento do posto, né, rapaziada, que vai ter aí dia 31. Então, fiz esse vídeo aí meio na pressa aí pra mostrar pra vocês. Fechou, rapaziada? Então, bora aí acompanhar comigo essa nave aí que, sem palavras, família, tô 100% aí realizado aí e muito grato por tudo isso. Então tá aqui ela, né. Hum, o que vocês acharam, família? Vou mostrar aqui pra vocês. Vocês já viram algumas takes dela aí, né, que eu deixei. Mas, aqui tá a braba. A G7, graças a Deus, tá aí, ó, daquele jeito. Aqui atrás tem minhas bagunas aqui. Olha aí, rapaziada. Comenta aí, tá? Vão comentando o que vocês acharam, se podia ter sido outro carro, o que vocês acham aí. Mas, vocês sabem aí que meu sonho, né, é saveiro. E, pra mim, rapaziada, não podia ser nada melhor aí do que uma G7. E ainda, rapaziada, estendida, né. E essa aqui fica muito maneiro, baixa. Inclusive, vou mostrar pra vocês depois, né, no final do vídeo. É uma pessoa que tem uma igual e eu tô me inspirando nela, né, pra trazer os projetos mais pra frente aí. Aqui a caçamba dela tá um pouquinho suja. Aqui eu fiz uma mudança aqui, acabei largando umas coisas aqui atrás dela. Vocês podem ver, tem até uma corda ali. E, rapaziada, como de costume, né, delei a primeira saveiro que eu tive aí do canal. Que foi a saveiro passado, que vocês conheceram muito bem. Né, quando eu peguei ela, ela tava com a lanterna do lado direito quebrado também. E essa aqui não é diferente, né. Tá aí. Então, é de praxe, né. Sempre que quando comprar a saveiro, a lanterna do lado direito quebrado. O que será que significa, hein, rapaziada. Você tá doido, mas faz parte, né. Mais pra frente vão tá trocando aquela ali pra ficar certinho as duas. Mas é isso aí, rapaziada, ó. Já vai comentando o que vocês acharam. Será que vai vir projeto top? Olha aí, mostrar aqui pra vocês. Um pouquinho aqui, rapaziada. Confessar pra vocês, hein. Esse painel, rapaziada, me encanta, hein. Cê tá é doido, filho. Ligar a chave aqui pra vocês verem. Olha aí, família. Cê tá doido, hein. É muito top, rapaziada. Sem dúvidas, um sonho realizado aí. Sem palavras. E aqui, rapaziada, ó. Quem tá zeradinha é ela, filho. Lembrando, né. Eu dei uma lavada nela ontem. Acabou chovendo. E aí eu pego um pouco de barro aí também. Cês podem ver a caixa de roda tá toda suja ainda ali, né. E ó esses farolzão dela, filho. E essa frente. Cê tá doido. Cê tá doido, hein, família. Será que vai ficar massa o projetão nela? Rapaziada. Cês não tão entendendo a felicidade que eu tô, né. A felicidade foi quando eu peguei ela. Fiquei feliz pra caramba. E agora tô sentindo essa mesma felicidade em tá mostrando, tá trazendo aí pra vocês esse novo carro do canal. Que com certeza, se Deus quiser, aí vai vir muito projeto top nela, rapaziada. Galera, então o vídeo é isso aí, né. Mostrei pra vocês, então. Revelei, né. A braba aí, ó. O que que cês acharam? Já comenta aí, rapaziada. Ó, preciso do comentário de vocês. Comenta com força aí o que que cês acharam. Cês tavam esperando por essa ou não? Cê tá doido, hein, família. Quem me conhece sabe que eu sou louco por saveiro. E eu não podia ter outro carro a não ser uma saveiro, rapaziada. Então, ó, comenta aí com força. Fechou, família? E outra coisa. Os projetos que nós vamos começar nela, vai demorar um pouquinho, tá, rapaziada? Pra nós baixar ela. Mas vai vir projeto top, sim. Vai vir projeto brabo. E outra coisa que eu quero falar com vocês. Quem vai montar essa saveiro é vocês, rapaziada. É isso mesmo. Vai ser tudo decidido por enquete. Vocês vão me ajudar a montar ela. Rodas, suspensão, iluminação, som. Tudo isso vocês vão estar me ajudando aí. Vou postar como enquete. E vocês que vão montar ela, rapaziada. É vocês, família. Então, se não segue, já siga no Instagram aqui embaixo, ó. Arroba ali com o vlog. Vai lá, ajuda a montar essa verosa aí. A decidir. Vamos fazer esse projeto juntos aí, rapaziada. E tudo isso escolhido por vocês. Tudo isso. Sete de rodas, suspensão e tudo mais, família. O que que cês acham, hein? Eu acho que é uma maneira bem divertida aí. Descontraída, né? E vocês vão estar montando esse projeto comigo, né? Tudo na decisão de vocês, ó. Confio demais em vocês. E sei que cês não vão decepcionar. E essa saveira aqui atrás vai ficar top, fio. Então, não perca os próximos vídeos, né? Tá um pouquinho corrido agora pra mim. Mas quando não tem vídeo meu, tem conteúdo do Vini. E no máximo aí fica um, dois. No máximo, né? Final de semana sem vídeo. Mas sempre que eu posso, eu venho gravar. Ou o Vini tá sempre gravando. Enfim, rapaziada. Sempre tem conteúdo no canal. Então, aguardem aí. Que mais pra frente vem vídeo top dela, né? Vamos começar pela iluminação. Trocando a iluminação dela. E aí depois a gente vai fazendo as outras coisinhas devagar. E com o tempo a gente deixa ela daquele jeitão. Que eu sei que cês vão curtir demais, família. Agora eu vou deixar aí, né? No final do vídeo. A inspiração pra mim, né? Que é a cross aí. Saber o cross. De um conhecido que eu vi esses tempos na internet. Já chamei ele. Troquei uma ideia, né? E já disse, ó. Inspiração total pra mim. Montar o meu projeto. Então vou deixar aí no final pra vocês do vídeo. Como que eu quero, né? Que fique, né? Rapaziada. É como falei. Vocês que vão montar. Mas eu busco inspiração também, né? Em outros casos, igual aí. Outras pessoas que tem o mesmo sonho. O mesmo objetivo. E tem um projeto top também. Fechou? Então, família. Esse foi mais um vídeo do canal. Espero que cês tenham curtido o vídeo. Espero que cês tenham curtido a nave. O novo carro do canal. E como muitos falam, né? Ah, você podia ter comprado tal carro. Podia ter comprado esse ou aquele outro. Enfim. Mas, rapaziada. É sonho. E se eu não fosse... Vou ser sincero pra vocês. Se eu não fosse comprar ela pra baixar. Eu não ia pegar a Saveiro, não. Por isso que eu peguei pra baixar aí, rapaziada. Porque é sonho. Não é só sonho ter a Saveiro. É sonho ter a Saveiro baixa e com o som. Então, bora lá. Correr atrás agora desse grande objetivo aí, né? De estar transformando ela junto com vocês. Fechou? Tamo junto. Até mais. Até o próximo vídeo. Valeu. Vai começar o tarimbo. Falou assim? Não, chegada. Não, chegada. Não, chegada. Meu amor. Você já sabe qual é o procedimento. Olhou... Não, chegada. Obrigado.